Foi o prazer e a alegria, foi o prazer e a alegria Oh, oh, vim lutar, vim lutar Nós somos filhos de Maria, nós somos filhos de Maria Eu trago o boi do Ceará pra apresentar essa boi de multidão Esse boi que eu falo faz a boi do meu falar Se chama boi do Ceará, que é boi do primeiro lugar Eu quero licença, meu papo, então, com a nova rotina Foi o prazer da vontade Beleza, peguei agora Nossa Senhora tem a minha defesa da mão de beleza Peguei agora Nossa Senhora tem a minha defesa da mão de beleza Peguei agora Nossa Senhora tem a minha defesa da canha-feira Dois barriga, rio, terreiro Peguei agora Nossa Senhora tem a minha defesa da canha-feira Para poder entrar em campo O ursinho rege a rainha Para poder entrar em campo O ursinho rege a princesinha Peguei agora Para poder entrar em campo O ursinho rege a rainha Para poder entrar em campo O ursinho rege a princesinha O ursinho rege a princesinha médira E aí, eu não matei o capitão 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 Rainha, rainha, diretor do frio e do outro padrão Boa noite, galera do Portal Espia, que fica conectado juntamente com a cultura. Nós estamos hoje na Matança do Boi, nós estamos aqui com o secretário de Cultura, Fabiano dos Santos. Boa noite, Fabiano. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no Espia. Fabiano, explica para a gente e para a galera que nos segue, como é que essa Matança do Boi, o que ela retrata para a cultura cearense? Essa Matança do Boi é do Boi Ceará, que é um dos bois mais tradicionais aqui, tanto do Ceará, mas sobretudo do Fortaleza, é o Bumba Meu Boi mais antigo. O mestre Zé Pio é um mestre da cultura popular e tradicional, certificado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, e diplomado pelo aniversário estadual do Ceará com o título Notório Saber em Cultura Popular. E todos os anos, no mês de janeiro, ele faz essa Matança, que é um momento dos mais importantes das atividades que o mestre Zé Pio realiza aqui, onde tem toda uma encenação, toda uma dramaturgia, toda uma expressão musical e artística da coroação, da Matança, mas como a gente sabe, no Reisado e também no Bumba Meu Boi, o boi renasce. A gente mata, na verdade, para renascer, assim como é a cultura popular. Ela sempre está se renascendo, revigorando, mostrando a nossa identidade cultural. Secretário, muito obrigada por estar aqui conosco no Portal Espia hoje, e eu quero realmente que essa parceria se firme, e estamos aí para o que o senhor precisar. Da mesma forma, é um prazer essa nossa conversa. Portal Espia, conectando a cultura. Música 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 Ô doutor, você tá dizendo que veio sem calção? Não, realmente você veio sem calção, mas eu não falei isso. Eu falei, sou filho de Turco Aragão. Foi mesmo? Foi doutor. Não, mas agora vai dar certo. Foi lá. Vamos lá pra esse lado aqui que o outro já falou, hein, né? Fala. Boa noite, distinta plateia. Boa noite, meu capitão. Eu sou um doutor formado que veio aqui, filho de Turco Aragão que passou a bunda no chão. Não, doutor. Eu não falei isso, não. Eu só falei filho de Turco Aragão. Falou. Falei não, doutor. Falou. Sempre não preste atenção. Mas tudo bem, eu vou dizer do jeito que eu estou. Bom dia. Boa noite, distinta plateia. Boa noite, meu capitão. Eu sou um doutor formado, filho de Turco Aragão que trago boi cingará pra ralar tcheca no chão. Ô doutor, o que que é isso, doutor? Falando isso do boi do meu reis, eu falei, eu trago boi ceará pra apresentar a essa multidão. Foi? Foi, doutor. Mas agora vai dar certo. Pois fale. Boa noite, distinta plateia. Boa noite, meu capitão. Eu sou um doutor formado, filho de Turco Aragão que trago boi ceará pra apresentar essa multidão. Afosta, afosta. Eu não acredito. Ô meu vaqueiro. Ô meu vaqueiro. Oi. O que que é isso? O passoema do meu reis, que eu acabei de comprar, do doutor, tá morto. É, eu matei, né? Pois eu não tenho outra alternativa. Eu vou ter que falar pro seu reis. Então vá, você só serve pra ser puxa sapo. Vai lá. O passoema do meu reis. Agora nós estamos com a celebridade, nossa professora Lourdes Marcena. É um prazer recebê-la novamente no Portal Espia. Ah, é um prazer também ver vocês, né? Que dão essa força pra questão da cultura popular. Estão presentes. Colocam tudo no circuito, né? Estou feliz aqui com vocês. Professora, fale pra gente. Como é que é essa matança do boi ceará? Explique pra gente o que que acontece. Como é esse evento que todo ano o mestre Pio faz aqui na sua comunidade. A matança, de certa forma, encerra, é um rito que encerra o ciclo do boi, onde cada mestre tem a sua, digamos assim, a sua forma de fazer isso. Mas, comumente, o mestre Zé Pio aqui faz toda... tem várias peças que ele coloca e tem uma parte bem dramática em que o vaqueiro morre, mata o boi e também é morto dentro desse ato. E quem vem salvar toda a situação, tanto a situação do vaqueiro como a questão do boi, é, na verdade, São Sebastião. Então, tudo culmina nesse surgimento de São Sebastião pra resolver todos os problemas que cada peça vai criando no meio dos episódios que ele traz. Entretanto, é bom frisar que aqui, né, ele mata o boi, ele tem um momento de compartilhar o sangue do boi com todos. Então, os adultos tomam vinho, né, que ele serve como o sangue do boi, as crianças tomam refrigerante, uva ou qualquer coisa assim, e a gente compartilha desse momento. Então, é um rito sagrado. Outros mestres, em outros lugares, por exemplo, lá, ontem a gente estava na matança do boi de juventude, ele tira o couro do boi, né, no final, é o... O boi é todo tirado do couro e tal, junto com o vaqueiro, e também se serve esse vinho, né, pra que a gente possa tomar depois do boi morto. Na verdade, ele encerra o ciclo do Natal, ele encerra a brincadeira do boi, assim como aquele mato das palhinhas, encerra o ciclo do Natal junto dos pastores. Em outros lugares do Ceará, se queima, inclusive, toda a carcaça do boi, como em Sobral, por exemplo, que a meninada sai puxando o boi, pisando em cima e tocando fogo, né. Então, ele é um rito de passagem. Terminou aquele ciclo do ano anterior e vai se começar outro ciclo agora, já que se aproxima o ciclo momino. Então, nós terminamos esse ciclo natalino e vamos entrar, estamos entrando no ciclo momino. Olha aí, galera, muito bem explicado. Professora Lourdes Marcena, uma figura carimbada da cultura, dos arraiás também, que eu tive a honra de ser julgada anos e anos por ela. Uma honra muito grande, muito obrigada, viu, Lurdinha, por nos esclarecer muita coisa. É um prazer sempre estar com vocês e parabéns a essa divulgação, essa força que vocês vêm dando na questão da cultura popular, tá. Um abraço grande. Beijo. Portal Espia, conectando a cultura. Portal Espia, conectando a cultura. Portal Espia, conectando a cultura. Meu Deus, porque é vida triste, amor, só é vida de vaqueiro. Meu Deus, porque é vida triste, amor, só é vida de vaqueiro. Não peguei, pois se aramou. Vai vender o sangue, volta do salão. 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 Levanta vaqueiro. Vai vender o sangue, volta do salão. Vai vender o sangue, volta do salão. Levanta vaqueiro. Tchau, tchau. Se não me derrubou a reta, a mensagem não vai passar A reta não tem a reta, a mensagem não vai passar Ainda antes eu fui quebrar, Vem, que eu saio da funda, Ainda antes eu fui quebrar Vem, ô Ceará, Vem, então, Sabe o que eu? Porque, Eu vou ver a casa, Vem, Ainda antes eu fui quebrar, Eu sou o diretor dos índios, Olho do ferro de areia pra Vem, agora tem a reta, Vem, agora tem a reta, Mandou me chamar, capitão? Mandei chamar de cima e diretora do Zinho Mas com qual razão? Olha, o Ceará de Estimação foi morto pelo vaqueiro E ele fugiu pra Mata Virgem E eu sei que você é a única nações guerreira pra poder entrar nessa mata e pegar o vaqueiro pro Jão Acabou Seguinte Acabou que pra entrar na Mata Virgem Precisa primeiro ser batizado Com a sua conhecida Com a missão conseguida Vem longe Xô, 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 jurumana Xô, mostrou bom por aí Xô, xô, jurumana Xô, xô, jurumana Xô, xô, jurumana O que tens pobre vaqueiro Dentro do apelo O que tens pobre vaqueiro O que tens pobre vaqueiro Deitado ao frio chão Com a brownie espetada Quem me deu foi capitão Quem me deu foi capitão Oh, são meus senhores Oh, são meus senhores O que tens pobre vaqueiro Oh, são meus senhores Que a mamãezinha Foi porém seguida ela Que eu fui preso na Maria Mas, porém, seguindo a eleição Hoje é o dia 20 de janeiro, a primeira festa religiosa do começo do ano Se faz com a matança do Bumba, meu boi, Ceará E eu quero só dizer que a nossa comunidade está de parabéns Para receber uma grande festa dessa Porque uma festa dessa, eu passo o ano quase todo entrando em reunião Conversando com o povo para eles poderem ajudar Então, a brincadeira do boi, o boi é a minha paixão Comecei brincando de Bumba, meu boi, com 3 anos de idade Eu tenho 74 anos de idade e ainda não sei o que é o Bumba, meu boi Aí eu estou com 71 anos que brinco de Bumba, meu boi Então, muito obrigado Até o dia 20 de janeiro de 2020 E obrigado